Neste vídeo nós vamos querer ver como ajustar uma reta a um certo conjunto de dados. O objetivo não é tanto entrar na matemática, mas ver como é que isto se faz na prática. É por isso que eu estou a utilizar aqui um software, aqui neste caso estou a utilizar o Excel, mas vocês podem utilizar qualquer outra folha de cálculo que tenham à mão. Então, como fazer isto para este conjunto de dados? Vamos começar por ver aqui qual é que é o problema. Dizem-nos aqui, a tabela seguinte mostra a mediana de rendimento anual de uma família na zona de Lisboa de 1995 a 2002. Recordo que a mediana é ali o valor que está no meio, que divide, digamos, 50% dos mais baixos dos 50% mais altos. E depois diz, cria um diagrama de dispersão e encontra a equação da reta que melhor se ajusta aos dados. Qual é a previsão para a mediana de rendimento anual de uma família em Lisboa em 2010? E o que significa o declive e a interseção desta reta com o eixo dos Y neste contexto? Então, a primeira coisa a fazer é passar estes dados aqui para esta folha de Excel. Reparem que eu simplesmente copiei e colei esta imagem. Portanto, isto é uma imagem, o Excel, digamos, que ainda não tem estes valores. Então, vamos criar aqui uma certa tabela copiando estes valores para aqui. Vamos primeiro começar por criar aqui uma tabela que seria o ano desde 1995, que é o primeiro ano que aqui aparece. Vamos abrir aqui um bocadinho mais esta coluna para ter espaço. E depois aqui vamos colocar o rendimento, que na prática vai ser a mediana do rendimento. Então, aqui vamos ter o ano 0, o ano 0 depois de 1995, o ano 1, o ano 2. Bom, e até podemos fazer aqui uma coisa que é copiar isto cá para baixo. Ou seja, é sempre mais uma unidade do que a célula anterior. Então, aqui em 1995 vamos ter 53.807 para a mediana do rendimento. Depois, no ano seguinte, 55.217. No ano seguinte, vamos ter 55.209. No ano seguinte, 55.415. No ano seguinte, 63.100. No ano seguinte, 63.206. No ano seguinte, já está quase 63.761. E, finalmente, 65.766. Esta parte aqui vamos poder apagar. Não interessa. Estes valores não são assim muito realistas. Seria bom se, de facto, a mediana de uma família portuguesa na zona de Lisboa fosse, de facto, em torno aqui destes 50 e tais, 60 mil euros por ano. Provavelmente é inferior. Mas vá, isto é só um exercício de matemática. Vamos usar estes dados tal e qual como estão escritos neste exercício. Muito bem. Então, agora, o próximo passo vai ser criar o tal diagrama. Reparem, o tal diagrama de dispersão. Para isso, eu vou selecionar aqui esta zona. E isto aqui no Excel é muito simples de fazer. Eu simplesmente clico ali em inserir. E agora escolho aqui o gráfico conveniente. Vou escolher este. E aqui temos o nosso diagrama de dispersão. Aqui neste eixo nós temos os anos. E aqui temos a mediana do rendimento. Por exemplo, aqui, no ano 0, digamos, no ano 1995, nós temos um rendimento, reparem, de 53.807. Então, depois, à medida que os anos vão aumentando, reparem que os valores também vão ter uma tendência a aumentar. E aqui, de facto, os valores também têm esta tendência a aumentar. O nosso objetivo vai ser criar uma reta que se ajuste aqui a estes dados. Reparem que estes dados não vão estar todos alinhados. Portanto, nunca vai haver uma reta que vai passar por cima de todos. Ainda assim, podemos tentar criar uma reta que se ajuste bem aqui a esta tendência. E que descreva, de certa forma, a relação entre esta variável e esta variável. Entre o ano e o rendimento nesse ano. Esta reta vai ser, digamos que, um modelo que vai descrever esta relação. Isto supondo que esta relação pode ser escrita por uma reta. E, de facto, os valores estão mais ou menos alinhados. Isto aqui é o que tecnicamente se chama fazer uma regressão linear. Então, mais uma vez aqui no Excel, isto é muito simples de fazer. Nós simplesmente vamos aqui e vamos escolher aqui esta opção. Reparem que esta opção não só vai criar esta reta, como vai dizer qual é que é a equação dessa reta. Eu vou clicar aqui e já cá está a nossa reta. Vamos só aumentar aqui. Já podemos agora tapar, talvez, aqui o problema. De forma a aumentar este gráfico. Esta equação ficou aqui. Vamos, talvez, passá-la aqui mais para o lado. Vamos passá-la para aqui, de forma a conseguir ler. Então, temos y igual a 1882,3 vezes x, mais 52.847. Este 52.847, se bem se recordam, vai ser o sítio onde esta reta vai cruzar este texto na vertical. Vai cruzar o eixo dos y. Então, reparem que o valor é um pouco menor, 52.847, é um pouco menor do que o valor real para o rendimento no ano zero. E reparem que este ponto, de facto, está um pouquinho mais acima. Portanto, assumindo que esta reta é aquela que, de forma mais fiel, de certa forma, descreve a relação entre ano e rendimento, aqui, no ano zero, teríamos um rendimento, de acordo com este modelo, dado por 52.847, quando o valor real é um pouco mais alto. Então, mas esta reta, agora, dá-nos um modelo que descreve, no fundo, esta relação. E nós podemos utilizar esta reta para fazer previsões para anos depois dos anos que aparecem aqui nesta tabela. Vamos baixar, talvez, aqui este gráfico e vamos voltar aqui ao nosso problema. Portanto, já criámos o nosso diagrama de dispersão e já criámos e encontramos a equação da reta que melhor se ajusta aos dados. E agora perguntam-nos, qual é a previsão para a mediana de rendimento anual de uma família em Lisboa em 2010? Então, para respondermos a esta pergunta, vamos até, talvez, criar aqui uma nova coluna. Esta nova coluna, nós vamos dizer que é o ano. E, portanto, o primeiro vai ser 1995, depois o segundo vai ser 1996 e, por aí adiante, nós também podemos selecionar estes dois e vir até cá abaixo. Então, vamos ter até 2010. Queremos saber o que é que acontece em 2010. Vamos, talvez, também prolongar aqui esta coluna até aqui, ao ano de 2010, que é o ano que nos interessa saber. Reparem que estes valores aqui são os valores reais, são os valores dados pela tabela, que são calculados em valores reais. Nós aqui não sabemos, ou à partida, não sabríamos o que é que acontecia em 2010, porque, por um lado, não temos estes valores aqui. Vamos supor que nós estávamos em 2002 e queríamos fazer uma previsão para 2010. Bom, nós podemos utilizar esta reta para tentar prever o que é que acontece em 2010. Podemos dizer, ok, em 2010, à partida, o Y, o valor do rendimento, vai ser igual a quanto? Vai ser 1.882,3, reparem este valor aqui, que vai estar multiplicado por X, multiplicado por X. O que é que é o X? Bem, o X é 15. Nós até podemos fazer uma coisa aqui no Excel, que é clicar aqui e reparem que aparece automaticamente o valor ali multiplicado. Neste caso, vai ser 15. E depois, somamos com 52.800, 52.847. E cá está. Segundo esta reta, segundo este modelo, a previsão para 2010 vai ser um rendimento, uma mediana do rendimento anual de 81.081,5. Então, isto quer dizer o quê? Quer dizer que se nós prolongássemos esta linha aqui por mais alguns anos, aqui, não sei, por mais uns 8 anos, então o valor dado aqui por esta reta, aqui no eixo dos Y, seria cerca de 81.000 euros. Que será uma boa previsão daquilo que vai ser a mediana de rendimento anual para uma família neste ano, em 2010. Então, espero que este exercício vos tenha ajudado a perceber para que é que serve este ajuste, a criação destas retas, aquilo que se chama a regressão linear. Porque assim conseguimos criar um modelo e conseguimos, de certa forma, a partir dos dados, neste caso, até o ano de 2012, a partir deste conjunto de dados, nós podemos fazer aquilo que se chama extrapolar. A extrapolar esta informação e tentar fazer uma previsão para o futuro, a partir destes dados, que só nos são dados até 2002. Depois ainda nos perguntam o que é que significa o declive desta reta. Bem, o declive desta reta significa, essencialmente, o que é que acontece, o quanto é que aumenta, aqui, a mediana de rendimento anual de uma família, de ano para ano. E, finalmente, o significado da intersecção desta reta com o eixo dos Y, neste contexto, bom, já vimos, será, essencialmente, o que o modelo prevê que acontecesse no ano zero, embora que no ano zero nós temos um valor real. Mas, segundo este modelo, teremos, exatamente, 52.847 euros para a mediana do rendimento anual para uma família.